O átomo é a unidade básica da matéria, isto é, a menor parcela em que um elemento pode ser dividido sem perder suas propriedades químicas. Os átomos são formados por um núcleo composto, por partículas de prótons e nêutrons, e por elétrons que orbitam o núcleo, formando a eletrosfera. Hoje vou falar sobre os elétrons. É uma partícula subatômica, com carga elétrica negativa. Os elétrons desempenham um papel essencial em muitos fenômenos físicos, tais eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, condutividade térmica, luz. Os elétrons são muito importantes no mundo da eletrônica. As partículas muito pequenas, podem fluir através de fios e circuitos, criando correntes de eletricidade. Os elétrons também giram ou giram, em torno de seu próprio eixo. O giro do elétron produz um dipolo magnético. Esta é uma das propriedades fundamentais de um elétron, que ele tem um momento de dipolo magnético, ou seja, ele se comporta como um pequeno imã. Um elemento ou material começa a se comportar como um imã permanente, quando todos os domínios magnéticos são alinhados na mesma direção, após a aplicação de um campo magnético externo. Eletromagnetismo O eletromagnetismo é produzido quando uma corrente elétrica flui através de um condutor simples, como um pedaço de fio ou cabo, e conforme a corrente passa por todo o condutor, um campo magnético é criado ao longo de todo o condutor. Sempre que os elétrons fluem em um condutor, eles produzem um campo magnético. Esse efeito é denominado eletromagnetismo. Normalmente, a luz é formada por um grande número de fótons, tendo a sua intensidade ou brilho ligada ao número deles. Um fóton é produzido sempre que um elétron em uma órbita acima do normal, volta à sua órbita normal. O retorno dos elétrons ao seu estado quântico original. Desde que não tenham se desprendido do átomo, libera a energia recebida para realizarem o salto. Essa energia é liberada como radiação eletromagnética na forma de unidade quantizada, um fóton, o que ocasiona a emissão de luz. Virtualmente toda a nossa tecnologia se baseia nos elétrons. Tudo o que é elétrico ou eletrônico depende do movimento dessas partículas. Escolha uma imagem e trabalhe os conceitos desta aula, e deixe nos comentários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto